Olá, gente! Boa tarde! Eu tô aqui com a suetinha da Imbiriba. Tamanha, são pequenininha. Imbiriba. Sempre nas bancas que as pessoas vendem esses remédios caseiros, tem. É bem conhecida, a Imbiriba. Ela é muito boa pra dor. Ela serve pra dor, até comida que faz mal também, ela serve. Se tiver dor de barriga, pode fazer o chá da Imbiriba que passa e fica bom. Ou a comida mesmo que faz mal. Aí tá esse tanto aqui. pra comer o copo de água. Aí eu vou colocar aqui dentro o vasilho e o copo d'água. Pra dar o fogo. O prontinho é prontinho, aí eu mostro pra vocês. Já tá prontinho. Vou coar agora. Já tá prontinho, ó. Ó a cor que ficou o chá. chá de canela. Vou deixar esfriar um pouquinho pra gente. E pra esfriar, agora eu vou provar. Tô sentindo até assim mesmo, a barriga minha já doendo. Vou beber logo porque é pra passar, né? Deus quiser. Meio amargozinho, mas é um pouquinho, mas dá pra gente com uma dorzinha. pra vocês, o mundo inteiro. E vocês se derem bem, assim como eu me dou bem com ele. Esse remédio, chá. E obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.